O governo reafirmou seu compromisso com a educação no lançamento do movimento de mobilização contra o analfabetismo. O objetivo é erradicar o problema no Rio Grande do Norte em um esforço conjunto. Representações de diversas entidades, organizações, instituições, movimentos sociais, justamente na perspectiva de deflagrar esse processo e começar a construir até julho desse ano essa proposta a ser desenvolvida no Rio Grande do Norte. Todo mundo organizado para que a gente dê conta junto com professores e com estudantes dessa tarefa de alfabetizar jovens e adultos também do Rio Grande do Norte. Então eu quero louvar a atitude do governo do estado e manifestar aqui como uma das instituições que tem uma ampla participação na educação do estado como parceira nessa grande tarefa. Governo do estado do Rio Grande do Norte.